Nesta sexta e sábado na Vandré Veículos, super promoção de carnaval. Venha conhecer a variedade de marcas e modelos que a Vandré Veículos preparou pra você. Temos ótimas condições de pagamento que cabem no seu bolso. Neste carnaval, saia de carro novo. Entre e confira. Promoção de carnaval é na Vandré Veículos. Sua chance de adquirir o carro que você sempre sonhou. Promoção de carnaval é na Vandré Veículos. É só nesta sexta e sábado. Aproveite. A hora é agora. Vandré Veículos. Aqui você pode.